Os policiais atuam de forma estratégica em pontos fixos, através do patrulhamento de motos ou a pé. O segurança presente chegou na maior cidade do interior do estado. A base foi montada bem na área central de campos. Além de ações de segurança pública, o projeto também promove cidadania e assistência social. O projeto trabalha com policiais militares, agentes civis e assistentes sociais. E o grande diferencial é esse, é a polícia de proximidade. Nós somos policiais militares, desenvolvemos todas as ações que a polícia militar desenvolve, porém com esse diferencial e com essa filosofia de polícia de proximidade. O trabalho é realizado diariamente. Na manhã desta quarta-feira, os policiais abordaram um homem, em atitude suspeita, na rodoviária do centro. Foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele, que foi encaminhado para a delegacia. A operação segurança presente é vinculada à Secretaria de Estado de Governo. Ao todo, existem 37 unidades. Os agentes atuam em parceria com os batalhões da Polícia Militar. Trabalhamos de forma integrada com o 8º Batalhão. A gente está sempre conversando sobre os índices criminais da nossa área de atuação, para a gente poder juntos reduzir esses crimes. E o objetivo, a nossa ideia, é na nossa área de atuação, zerar o delito de roubo de rua. Os policiais abordam veículos e pessoas em atitude suspeita. Através de aplicativos, conseguem apurar o histórico de cada um. Em 10 dias de atuação, 55 suspeitos foram encaminhados para as delegacias de campos, pela prática de diversos delitos. Jogo de bicho, uso e posse de droga, furto, teve prisão em flagrante por roubo, mandado de prisão em aberto. A gente pega todo e qualquer delito, a tolerância é zero na nossa área de atuação.